Música Bem pessoal, estamos aqui no balão da informática Direto aqui do balão, olha cara Olha a placa do cliente aqui do balão Uma Asus Strix, uma 2080 Super Caralho, é que nem a minha, a Renova 390 Olha lá, é a minha Top hein, Braga Vira pra gente a placa, Braga, olha lá Olha cara, olha o dissipador Dessa placa, é uma 2080 Super Pessoal, olha, conector Dois conectores de oito pino E olha aqui, olha, Black Plate Você vê a evolução, né, Asus Strix é qualidade Olha que 10, hein Top hein, meu, vamos lá E agora o Braga vai instalar a placa No gabinete monstro Do inscrito, olha e outra O Luiz Juchara aqui já é inscrito no canal, né Luiz Olha aí, olha Vamos pegar aqui Só vai ser mais difícil, mas dá pra olhar Vou colocar o celular aqui pra vocês verem A montagem do Braga Deu trabalho esse gabinete Mas olha gente, olha que instalação top Você precisando de instalação assim, Caio, você está vendo Isso aqui é qualificado pra montagem de PC top Tá aí, vai ter um PCzão aí Watercooler Deu trabalho, né Brian Mas o Brian resolveu o problema Estamos montando a máquina pro cliente Tá aí, ó Inscrito no canal também, viu aí Fonte, isso foi qualquer um, Luiz Juchara? É a XPG 850 watts XPG 850 watts Sabe qual é o codinome dela? O pessoal É o reator do núcleo Chama a fonte O codinome da fonte dele Tem condição Top demais, cara Olha, peças tudo de qualidade Você escolheu a dedo, né? O Luiz está falando Escolheu a dedo, cara Tudo, cara Tudo cooler master Cara, olha Gabinete top, cara Olha, o Brian está instalando os conectores 8-pino Show de bola, hein Brian Pô, parabéns, viu, cara Olha que top, gente Dá uma olhada na placa, gente Olha isso, gente Ó Luiz, vamos perguntar Tem RGB? A placa? A placa, a placa tem Tem RGB? A placa tem RGB, gente Olha que Esse ícone em cima aí Ela apresenta a RGB E dá as laterais dela Mas digo, o fã da placa de vídeo também tem Acho que não Não Tá Aqui ela ganhou de RGB, gente 10GB de memória 10GB? 8,2 Ah Imagina Esse é de notebook aqui O cara me deu Olha lá Olha só Tá vendo, pessoal? É aí, ó Tá vendo? Esse é o balão, cara Calma Tiago Descartes Vocês também pegam aqui, certo? Pode mandar aqui Pode mandar Que eles dão Descartes correto Olha lá Então, Tiago É uma empresa certificada ambientalmente Que coleta o descarte Tá bom? Faz a separação de todo o material E descarta corretamente Sem usar o meio ambiente Campinas e região Vem no balão Pode vir Beleza? Tiago dando a recomendação aqui no balão, gente Olha aí, ó Agora estamos instalando agora o quê? O suporte da placa, gente Olha lá Gostou do grau, né? É uma tensão total Aqui é Deixa eu ver Ih, tá no canal, né? Vai Olha o de cima Hã? O de cima Ó, pessoal A tensão total pro cliente, cara Dois em cima da máquina É o que eu falo, cara Balão é a similitude É a qualidade do serviço, cara Os caras que são top, mano É demais, ó Montando monstro CPC aqui é monstro, gente Olha isso, ó O suporte Você viu o que ele fez? Ele colocou um negocinho, ó, gente Olha o cuidado do dono, cara Ele colocou, ó Um fio Tem uma espuminha O Hector Só tira um pouquinho A espuminha pra não pegar na placa Isso que é entusiasta, cara Tá vendo? O mínimo detalhe, cara Top demais Olha lá Cara, três sans em cima Uma na lateral E ainda tem um watercooler aqui, gente Olha que máquina, hein? Gente, eu não posso atrapalhar a montagem do pessoal, tá? Então assim Eu não posso comprometer na montagem, tá? Então vocês tem que entender que aí O grão tá de lado aqui Pra filmar e pra deixar Olha aí, gente Ele sai agora Eu venho aqui Olha que belezinha, cara Vocês tão vendo? Olha lá Olha o esmero do inscrito, ó Do dono da máquina, cara Um filtro em cima Pra não ralar a placa de vídeo, cara E olha aqui a placa, né? Republic of Games, cara É a RTX 2080 super, gente Olha aí, ó Nossa, gente Que animal essa placa Olha, cara Olha os redpipes, cara São quantos? São cinco redpipes, cara Olha o... Meu Deus do céu Placa top, hein? Aí, Luiz Você viu que eles conseguem Colocar com o suporte ali atrás Olha lá Fechou Olha lá Olha lá que belezinha O inscrito tá do meu lado aqui, cara Ele é inscrito e dono da máquina Ele achou que não ia colocar ali O acabamento da placa de vídeo Também nem colocou, tá vendo? Ali, ó Os caras são... O que eu falo? Que aqui é fera Que o pessoal aqui faz o negócio direito, cara Que o pessoal é, ó Deixa eu pressionar pra baixo Estão aqui, cara O maior cuidado pra quê? Só pra colocar aquele suporte Do acabamento do gabinete, gente Pra fechar direitinho Tá vendo, né? Aí, ó Tá vendo? Pra deixar a coisa perfeita Porque o que que acontece? Perfeiciona a montagem O cliente volta de novo, gente Deixa eu usar essa daqui Que é mais forte Olha, gente Dá uma olhada na máquina Quando eu tenho tempo Eu venho e mostro pra vocês Olha Top, hein? Olha a instalação do Brian, cara Que top Agora vamos ligar a máquina, cara Olha, ó Olha lá O cartão já colocou O pé Opa, peraí, peraí, peraí Deixa eu tirar as coisas aqui Aí, ó Tem que ajudar, gente Olha que máquina, gente Olha isso Olha o gabinete, gente Tá de parabéns, hein, Luiz? É meio chará, viu? Olha, gente Tem RGB na frente Tá vendo aqui, ó Aí, ó Systema de refrigeração aqui Que a gente colocou Descolocaram o átrico ali na frente Mas aqui, ó Tá vendo aqui, ó Vai entrar tudo por essas abas aqui Tá vendo? Então não vai comprometer a temperatura Aí, pessoal, aí, ó Olha a obra-prima aqui, hein Do Luiz, hein Dos dois descritos aqui, hein Olha a máquina Vai lá, vai lá, velho Dá uma olhada Agora estão configurando aqui O NVM2 aqui, tá? Olha lá Olha a máquina, gente Tem condição Tudo com RGB, cara, ó Olha, olha o hatchpipe da placa, cara Que que é isso, gente Olha E iluminadinho Tá vendo o fone de baixo? Olha lá Tá iluminando os hatchpipes aqui Olha que 10 que ficou, cara Olha lá, tá vendo? Top Memória, Luiz, quanto que os MHz são as memórias? São de 3600 3600 MHz, cara Frequência das memórias DDR4, cara Aí, ó Watercooler Olha Perfeita montagem Olha aqui, ó Olha o suporte, cara Ó Ó, certinho em cima ali, tá vendo? No fio do que o Cito colocou Você viu? Olha o trabalho, olha E aqui fechado, gente Tá vendo aqui, ó O suportezinho Dá pra ficar no gabinete Olha o que que eles estão fazendo agora Estão configurando agora A parte do Do M2 Que não tá reconhecendo, tá? Pessoal, agora é a parte de software Vem, sabe de onde? Lá O parte já tá montado, tá vendo? A obra-prima já tá feita Bem, pessoal Aqui a gente tá configurando agora o NVM2 Aqui do computador aqui Então vai ser a parte 3 Então a gente entra com a parte 4 finalizando E deixando em tudo configurar, tá bom? O Gran Formatical agradece, gente E até o próximo vídeo Tchau